Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 25 mil cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa Eu vou entrar aqui e vou explicar pra vocês beleza então pessoal nós aqui no mapa o que a gente tem que fazer Clica aqui em jogar vai tá carregando o mapa pra nós nós vai ter que tá vindo aqui galera no terceiro portal Aqui ó tá vendo aqui tá falando o que tem que fazer para ganhar o item ó o que que você tem que fazer aqui ó Complete três corridas de kart no jogue jogue gift é esse mapa aqui galera eu vou mostrar pra vocês E gaste 20 minutos no jogo beleza você vai ter que completar três corridas aqui nesse mapa e vai ter que fazer o que Vai ter que ficar 20 minutos no mapa beleza o item vai aparecer para resgatar na tela automaticamente ó Ó aquele não coisa beleza eu já ganhei o item aqui ele aparece na tela mas que que você faz Completa seis corridas de kart lá só completar não precisa tá ganhando entrar no mapa que eu vou mostrar rápido galera não vou tá jogando Porque a corrida demora um pouquinho não vou tá jogando aqui as corridas não vai demorar beleza Eu vou tá mostrando aqui se vai entrar na corrida como que faz você entrar na corrida ele vai para o outro mapa Aí você joga três corridas lá só terminar até o final beleza que vai começar aqui Carregar aqui a barra aqui certo vou dar uma apertada aqui no pausa aqui porque vai demorar isso Então galera nós veio para o servidor aqui que nós tem que fazer só vim aqui galera ó Vim aqui e ficar aqui galera beleza vai puxar você lá não precisa tá ganhando Jogou lá três corridinhas já era GG você sai depois que você sair aqui você volta aqui ó E vai entrar no portal lá de volta e fica lá no começo beleza é isso que vocês tem que fazer Aí vocês aguardam lá no começo é isso que vocês tem que fazer para tá ganhando o item Só jogar aqui competir lá vai começar vou mostrar aqui só o começo lá tá vendo eu não vou jogar até o final Porque demora são três voltinhas vai demorar uns três minutinhos aí Para tá jogando eu já joguei aqui esse mapa já peguei item nele beleza então é isso galera eu vou tá deixando o link do item aí E o link do mapa joga três corridas aqui Terminou as três corridinhas Volta lá entra no portal e fica lá onde tá a asa Competou 20 minutos ela vai tá aparecendo na tela para você tá resgatando Esse mapa é assim aparecer na tela para tá resgatando quando concluir o tempo Caso não apareça os 20 minutos ali você resgata ali Mas é assim que funciona esse mapa eu já peguei vários itens nesse mapa e sempre assim quando você termina a missão Aparece a tela de resgate que você vai resgatar o item beleza Vou tá deixando o link do item aí galera e o link do mapa na descrição do vídeo Para quem quiser tentar ganhar esse item certo galera quem gostou do vídeo aí Deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau